Eu te neguei, não te amei Eu vacilei, nunca te dei valor Te esnovei, te desprezei Hoje sou eu que quero teu amor Agora eu estou negatário Do time implacável da lei Hoje eu estou solitário Ciente do vacilo seu bem Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje sou eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração de sua mão Você jurou que era amor Eu inocente logo acreditei Você brincou e judiou E até hoje não me recuperei Agora eu sou a resposta Do time implacável da fé Sei que o amor é uma força Tenta amar me quer, vem me quer Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje sou eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração de sua mão Todom, condom, condom, condom Pode me invadir Pode me invadir Te quero pela vida inteira Pode me invadir Me quero pela vida inteira Vem abusar de mim, sim, 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 sim Dá de novo aquela suadeira Hoje sou eu te tocar Se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar A gente vai se amar Abre o coração de Torondondom Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abre o coração de Torondondom Valeu, 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 valeu